É verdade, nós já tivemos essa posição, recuperamos e não queremos perder mais. A gestão eficiente de todos os homens que conduziram o Maringá. Maringá não está alheio às dificuldades e às necessidades do Estado do Paraná. Que nós tenhamos consciência e responsabilidade. Hoje não. De cada 10 pacientes que tem entrado para a gente, em torno de 5 a 6 tem ficado. Muito grande sobre o nosso tema hospitalar e nós precisamos adotar medidas restritivas. Se virar a lei vai ser bastante importante para os feirantes. Entretanto, os ganhos de quem trabalha na feira são baixos. Muita reflexão de oração, de sensibilidade, de escuta. Secretário Márcio Nunes, estamos ao vivo. O fato Maringá e a grande vencedora de 1 milhão de reais que todo mundo sonha é a Camila Victoriano dos Santos. A primeira pergunta é o que você vai fazer com esse dinheiro, Camila? Ai, na verdade, ainda estou perdida, né? Uma rádio experimental na internet, que tem tudo para ser um sucesso. Já sabemos que é a rádio Prego Batinho. Foi! É para o militarismo, né? A gente fazia os movimentos. Aí na saída ele falou assim, você tem outros poemas parecidos com esse? Mas faz muito tempo que ela está parada. Ela só nos incomoda aqui. A rede de esgoto, porque tendo esgoto, melhora a questão da saúde também. Então, se você pegar uma gastronomia típica da Escolhar, ela é oriunda à sua base alimentar, ela vem do agro. Pronto, o turismo é uma das atividades econômicas que com pouco investimento nós temos condições de dar um retorno rápido. O lançamento, né? Nós sabemos da importância que tem a de Boingá para o agronegócio paranaense. O mais difícil são as tratativas que você tem que ter com o governo do estado e com os colegas parlamentares. Com a administração do motorista. Então, a atividade de trânsito também é atribuição da Polícia Militar. Na verdade, do atendimento à população maringaense, nesse momento de pandemia... Ele explica para o pessoal de casa e também para o servidor o que é essa... Então, o que a empresa propôs? A planta genérica, na verdade... Quanto mais periférico das cidades, de menor alíquota. Essa campanha de outubro rosa de 2021... Em 2018, nós ficamos com a impressão que isso ocorreu para não ganhar. O pessoal dizia que tinha que votar, mas os outros dois, porque eu estava eleito. E a questão da casa é a solução que a gente precisa para toda a nossa gente. Com certeza absoluta. 50% estava dando positivo. Para que o sistema não entre em colapso. Muitas ações terão que ser tomadas. O Djalma Martins, que é diretor do Cineb, que vai nos contar as motivações desse processo. Que somente a escola foi fechada. Muito contente de retornar a Maringá. Na verdade, não. Nós estamos, por exemplo, utilizando essas páginas do jornal, mais de quatro páginas. Ah, eu também te adoro. 70 anos de Maringá. Cheguei aqui em fevereiro de 1951. Então, Ligiane, primeiro uma alegria reencontrá-los, né? Há tempo que nós não nos víamos. E é bom saber que vocês estão aí nessa luta da comunicação. Ele estará há um ano do assassinato da bailarina maringaense, Maria Glória Botronieri Magô. O Pato Maringá fala ao vivo da Prefeitura de Maringá, onde recebe hoje a visita do chefe da Casa Civil, Guto Silva. São poucas vacinas, né? Guto Silva. Não tem dúvida, mas tem um explicativo desse evento de mais vacinas. Alex Char, líder do Executivo aqui na Câmara de Vereadores. Última sessão. Qual o balanço que você faz do ano de 2021? Foi um ano muito difícil, a pandemia atrapalhou bastante. Apesar de ter sido um ano muito complicado, a gente viu um protagonismo muito grande de toda a sociedade maringaense. demonstra, né, que nós estamos todos focados nesse objetivo, né, de tomada, do crescimento. É o momento do Carlos, vamos lá. Viva o SUS e viva a ciência! Ontem nós tivemos a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas no mundo, com um total de 7,5 bilhões. Aí você tem a dimensão do quanto for quando está sendo vacinado. A primeira pessoa de 18 anos a receber a vacina é a Natália. Chico, muito obrigado por conceder essa oportunidade para nós, que somos pequeninos mesmo aqui nessa cidade. Imagina, começa assim, tudo começa assim, né? Ele tem um de dezembro que no seu entendimento já há uma jurisprudência dessa lei da interpretação do Alexandre de Moraes, é isso? Esse requerimento houve uma interpretação até, foi muito partidária, interpretação errada, equivocada, né? Ele é a dona, não é saúde, não! Somente nós aqui na FLIM, ao lado de Zeca Carvalho, para falar do seu livro, Elsa. Como foi contar a história de Elsa Soares, hein? Uma responsabilidade enorme. Curso para isso? Sim, com certeza, temos recurso. Olha, você é o primeiro que me deu, você dá uma frase para você. Deixa eu falar um pouquinho com a senhora. A senhora voltou hoje ou estava fazendo parte da paralisa? As da Santa Prefeitura realmente foram bem efetivas no final de semana, punindo quem infligiu. Fizemos aqui uma reestruturação do nosso prédio, uma área mais ampla, mais moderna e adequada para... Ana Paula de Oliveira Machado é a primeira mulher enfermeira que vai receber a dose da Coronavac na cidade de Maringá. Você vai ficar fazendo parte da história da cidade. Como que está o coração? Está acelerado. A prova é que a gente está treinando há dois anos. A função social da gestão, a preocupação com aqueles que mais precisam. Eu vou me reunir com todo mundo de segurança. Se você esperar aí, quando acabar a reunião, eu posso te falar. Eu estava preocupado, eu estou emocionado com as crianças, a maneira de eles tratarem a gente, mas eu estou muito feliz. Pedro, os presentes. Os presentes? Ah, você ganhou uma bola. E tem um também, nós estamos passando por uma situação difícil em Maringá, que é a situação do transporte público. A partir de segunda-feira, ou talvez já a partir de sexta-feira, teremos uma nova greve. Sabemos que Curitiba já recebe subsídios para o transporte público. Existe essa possibilidade de estender para cidades como Maringá? Não, porque Curitiba tem 24 cidades que fazem parte da metropolitana, com 3 milhões e meio de habitantes. A festa, ela acontece todas as sextas e sábados. Sem problemas da economia, com fonegação, fralda e tal, eles... Eu vejo o que vem acontecendo aqui. Nós não fomos procurados em nenhum momento sobre a questão da marcha da maconha. Parece que é muito tempo, mas não podemos esquecer que 2020 é um ano que foi complexo em 2021. Quais vão ser crucificados? Jesus ao centro, dimas e gestas, que são os ladrões crucificados ao lado de Jesus. Muito obrigada. Estamos aqui com a presidente da Provotar. Momento de balanço. Doze entidades estão sendo assistidas. Qual foi o valor que foi repassado para essas associações? O valor que foi repassado foi para 15 entidades, de 5 mil reais para cada entidade. Comportamentos que a gente não gostaria de ver em cidadãos conscientes. Olha, é preocupante, o momento é difícil. A gente vai trabalhar muito para que as pessoas tenham consciência. Serão distribuídos gratuitamente porque é um pressuposto da lei, né? O Dirceu, uma vez, um evento, aí ele me deu uma carona para... Como nacional, nós vamos trazer grandes nomes do país para que participem. O fato de Maringá falar ao vivo novamente, o assunto é a paralisação do transporte coletivo na cidade. Deixou de fazer o pagamento integral do salário dos colaboradores. A possibilidade, através do projeto de lei, de reduzir a nossa passagem para 4 reais. Que é aqui em Maringá, Mandaguaçu, Sarandí. Está adotando o mesmo modelo de Curitiba. De Curitiba. Esses recursos não virão mais, mas a pandemia não terminou. Ainda temos ali um resquisto. Tem Caigoraçu, vamos assinar um dos convênios. O prefeito tem uma série de convênios. É isso mesmo, daqui a pouco a gente vai para lá para acompanhar também a manifestação que acontece contra o governo. As medidas de álcool já é o mais próximo de mim. Que vai ser um assunto muito importante para esse próximo ano. Você sabe que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já vinha advertendo as pessoas de que não fossem no local de votação se tivesse algum sintoma. Firma a sua vitória no primeiro turno! Estou muito feliz, muito alegre, agradeço a Deus. Essa é uma fotografia que vai demorar um pouco para ser revelada. O que o Ricardo, o ministro, faria? O governo está tomando as medidas recomendadas pelo Instituto de Saúde. É esse o trabalho que vocês estão fazendo? O trabalho é justamente esse.